Uma nova tentativa será feita de modificar o nome do Aeroporto Internacional de Salvador. Modificar, na verdade, para voltar a ser o que era originalmente. Aeroporto Internacional 2 de julho. Só que, em junho de 1998, lá se vão mais de 20 anos, o 2 de julho passou a se chamar Luiz Eduardo Magalhães, aproveitando-se uma comoção que houve com a morte do político, que aconteceu naquele mesmo ano, no mês de abril, no dia 21 de abril, inclusive, no dia de Tiradentes. E aí, desde então, há um inconformismo de dizer assim, não pode, 2 de julho é uma data importante demais, você não pode colocar, ainda mais porque a Bahia tem essa grande divisão política, o carlismo e o anticarlismo, isso não acabou com a morte de ACM. Ainda tem aí a força política do seu neto, ACM, neto. O grande herdeiro de ACM era esse que morreu, Luiz Eduardo Magalhães. Mas morreu prematuramente, por volta dos 50 anos, acho que até um pouquinho antes de fazer 50 anos, e virou o nome do aeroporto. Agora, o José Hildo Ramos, deputado federal da região de Alagoinha, junto com a Lídice da Mata, uma outra grande liderança na esquerda, tentam novamente, não é a primeira vez, voltar o nome do aeroporto para o seu nome original, 2 de julho. E para não deixar, dizem que respeitam, consideram que Luiz Eduardo Magalhães era respeitado, tinha um grande futuro político pela frente, e querem, com isso, conseguir engalhar a simpatia e colocar também, usar uma outra tática, colocar o nome do Luiz Eduardo Magalhães na praça em torno do aeroporto, que hoje se chama Gago Coutinho. E ninguém vai estar ligando para a memória do Gago Coutinho. Mas acho que não vai convencer. Embora essa parte do argumento deles, sobre o 2 de julho, seja importante, nada pode substituir a luta coletiva e a história de um povo. Verdadeiríssimo. E mais ainda o que vem a seguir. Teremos todo cuidado para preservar a homenagem à Luiz Eduardo, mas achamos que o bicentenário do 2 de julho, que é esse ano, ano passado, o Brasil comemorou 200 anos da independência. Esse ano, o 2 de julho, na Bahia, está comemorando os seus 200 anos. Então, os deputados estão dizendo que é a oportunidade de fazer esse reparo, sem revisionismo, sem conotação político-partidária. Se a gente quer que o país passe a reconhecer a luta dos baianos na independência, devemos começar por aqui. Destacou José Eugl. Aí as pessoas, essa história realmente não é clara para fora do Brasil, e as pessoas ficam confusas. Como assim? Uma outra independência? Não, é porque a independência não foi tão pacífica assim. Bastou Dom Pedro I levantar lá a espada dele e acabou tudo. Tentar, bora aqui. Vamos voltar para Portugal. Havia áreas do território brasileiro em que os portugueses estavam bem estabelecidos, fortificados, e que disseram, olha, a gente vai brigar. Tudo demorava a acontecer. As distâncias eram imensas. Então, o cara ia dizendo, olha, eu vou ficar por aqui, eu não vou embora, não vou... Só porque você disse lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, nas margens do Ipiranga, que o Brasil não é mais de Portugal, eu não quero saber, não. Eu vou ficar aqui, vou lutar. E teve luta. Os portugueses queriam permanecer. E os baianos disseram não. E expulsaram os portugueses. Mas, para acontecer a expulsão, teve luta, teve guerra, teve morte, teve briga. Foram meses de conflagração. Então, existe essa comemoração pela independência na Bahia por conta dessa história. Agora, se o baiano quer ver isso reconhecido no Brasil, como é que ele pega o aeroporto, que é o lugar onde todo mundo chega? Dois de julho. Ah, o que é dois de julho? Não, não é mais dois de julho. Agora, Luiz Eduardo Magalhães. Então, fica... É uma propaganda perdida aí. Muito grande, realmente. Essa mudança foi... Impactou nisso aí, com toda certeza. Com certeza?